Música Conectal TV, conectada sempre com você E olha só onde a gente está aqui no Boteco do Brod No lançamento da 14ª edição do Comida de Boteco Estamos aqui com Marina, Marina tudo bem? Boa noite Boa noite, obrigada de novo mais uma vez Muito obrigado, a Marina que é coordenadora do Comida de Boteco Regional Né Marina? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse evento Como que é feita a organização desse evento Bom, a gente já está na verdade há 24 anos aí fazendo comida de boteco no Brasil todo Aqui é a 14ª edição, mas já tem bastante história pra contar E esse ano a gente tem aí alguns botecos que estão participando pela primeira vez E ontem a gente teve aí o lançamento oficial da lista dos participantes Os petícios que eles estão concorrendo no nosso site E enfim, é muita história aí pra contar Mas a gente está bem com grandes expectativas aí pra esse ano Ano passado foi um ano muito positivo Alcançamos aí todas as nossas metas, né? E esperamos que esse ano a gente consiga aumentar isso daí ainda mais Acredito que seja muito difícil escolher Então assim, como que é feito, como que é a parte do critério? Como que vocês avaliam isso? Em referente à escolha dos botecos que vão participar A gente tem muita indicação, né? Que a gente recebe, a gente entra em contato com todos os bares que são indicados pra nós Mas a gente tem algumas regras que possibilitam o bar ou não a participar O principal é, não podem ser franquias, né? O dono ou os donos não podem ter mais de dois estabelecimentos relacionados a bar ou restaurante E o nosso objetivo é realmente trazer aí bares que o dono esteja à frente desse negócio A gente denomina eles como espontâneos, né? Mas podem ser bares de vários tamanhos Mas realmente o principal é que o dono ou os donos ou principalmente a família esteja à frente desse negócio Bom, acredito que seja um sucesso, é um evento muito festivo aqui pra cidade também, né? Sim, a gente teve ano passado, pra ter uma noção, no Brasil todo Uma movimentação de mais de 150 mil turistas A gente consegue ter essas informações pela cédula de votação, né? Então a pessoa, quando ela coloca lá a sua avaliação durante o concurso Ela coloca também se ela tá votando na sua cidade de Natal ou não E aí a gente consegue ter uma noção aí de movimentação de turismo, valorização da cidade, enfim E a gente busca inclusive ter muito essa relação próxima com os poderes públicos Exatamente por esse motivo também Em questão de jurados, tem quantos jurados? Como que é feito isso? A gente não tem o número fechado de jurados, né? Cada ano a gente tem uma certa quantidade Depende também da quantidade de botecos que estão participando naquele ano O que é uma regra total é que todos os bares recebem três jurados misteriosos, né? Durante os 24 dias do concurso E aí as notas deles, 50% todo o público que vai visitar o boteco, experimenta o petisco participante E os outros 50% são desses jurados misteriosos Que vão como um cliente normal, né? De uma forma misteriosa, com a família, enfim E aí depois, quando vai pagar ali a conta Se apresenta como jurado e aí ele faz a sua avaliação Bom, é isso Todas as informações estão aqui nessa matéria da Conectal TV Essa foi a Marina aqui no portal Manda um abraço para a galera que está assistindo a gente Um abraço para todos Espero que todos consigam visitar os botecos Entrem no nosso site Façam aí a rota de botecos Que eles com certeza vão estar esperando por todos vocês Isso aí, muito obrigado Conectal TV, conectada com você E aí Obrigado.